Espaço 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 Silêncio 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 Costa 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 Vela 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 Objetivo 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 Expressar 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 Diligente 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 Mastigaço 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 Mastiguar Reduzir 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 Confundir 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 Espaço Espaço Silêncio Silêncio Costa Costa Vela Vela Objetivo Objetivo Expressar Expressar Diligente Mastigar Mastigar Reduzir Reduzir Confundir 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 Sentido 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 Certo Documento 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 Romântico 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 Escavação 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 Escopo 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 Aventura 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 Competir 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 Desapontado 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 Arco 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 Sentido Sentido Certo 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 Documento Documento Romântico Romântico Escavação 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 Escopo Escopo Aventura 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 Arco, solo, 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 compartilhar, 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 tampa, 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 truque, 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 poema, 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 grosseiro, 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 acima, 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 remover, 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 Criu, 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 Necessário, 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 Necessário. Solo. Solo. Compartilhar. Compartilhar. Tampa. Tampa. Truque. Truque. Poema. Poema. Grosseiro. Grosseiro. Acima. Acima. Remover. Criu. Criu. Necessário. Necessário. Até. 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 Salto. 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 Promessa. 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 Cega. 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 Rezão. 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 Razão. Área. 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 Habilidade 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 Torção 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 Cego 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 Araia 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 Areia Areia Até Até Salto Salto Promessa Promessa Cego Cego Razão 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 Área Área Habilidade Habilidade Torção 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 Cego 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 Areia 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 Taxa 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 ESPECIALMENTE 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 TAL REQUAMAR 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 COÇÃO 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 PERSONAGEM ESTRANHO 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 PRÉMIUM 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 RESPIRAÇÃO 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 QUERIDA 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 TAXA TACHA TAXA ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE TAL TAL RECLAMAR RECLAMAR COÇÃO COÇÃO PERSONAGEM PERSONAGEM ESTRANHO ESTRANHO PRÉMIO PRÉMIO RESPIRAÇÃO 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 QUERIDA 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 SAIR INSETO 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 FOLHA 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 Aparecer 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 Dobra 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 Animado 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 Bastante 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 Sem 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 Operar 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 Justa 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 Sair Sair Inset Inseto Inseto Folha Folha Aparecer 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 E Dobra Dobre Educator Cora 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 operar justa justa diminuir 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 tiro 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 lavanderia 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 rabo 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 pressione 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 experiência 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 diário 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 Niño 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 Jornal 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 Armin 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 Diminuir Diminuir Tiro Tiro Lavanderia 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 Rabo Rabo Pressione Pressione Experiência Experiência Diário 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 Ninho Ninho Jornal 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 Armin 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 Prática 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 Legal 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 Orror horror 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 arrumado 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 bate papo bate papo bate papo bate papo nobrar 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 tuensa 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 adulto 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 quadra 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 prática prática legal 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 horror 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 arrumado arrumado bate papo bat papo dobra 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 dueña Doença Dúzia Adulto Quadra Quadra Apertar 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 Altura 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 Lixo 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 Ângulo 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 Charme Espero 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 Subir 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 Apesar 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 ATAQUE NUNCA 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 APERTAR APERTAR ALTURA ALTURA LIXO LIXO ÂNGULO ÂNGULO CHARME CHARME ESPERAM 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 SUBIR SUBIR APESAR APESAR LETT Computer ATTACK ATTACK NUNCA 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 SUPERFÍCE SUPERFÍCIE 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 Preders 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 Morango 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 La 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 Capitão 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 Fluxo 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 Trovão 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 Especial 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 Local 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 Jualleria Joalheria 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 Superfície Superfície Perder-se Perder-se Morango Morango Lá Lá Capitão Capitão Fluxo Fluxo Trovão Trovão Especial Especial Local Local Joelheria 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 Solgade 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 Amizade 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 Erro 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 Obedecer 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 Surdo 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 Estrutura 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 Enganar. Dividir. 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 Soldado. Soldado. Amizade. Amizade. Erro. Erro. Obedecer. Obedecer. Ansioso. Surdo. Surdo. Alma. Alma. Estrutura. Estrutura. Enganar. Enganar. Dividir. Dividir. Decidir. 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 Sofra. 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 Cruz. 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 Conversação Comprimido Explicar Examinar 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 Aviante 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 Ladra-o 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 Louco 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 Decidir Decidir Sofra Sofra Cruz Cruz Conversação Conversação Comprimido Comprimido Explicar Explicar Examinar 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 Aviante 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 Ladra-o 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 Louco 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 Peso 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 Méricum Médicum 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 Uniform 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 Discutir 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 Conquistar 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 Trabalho 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 Falso 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 Forno 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 Gritar 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 Farinha 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 Peso Peso Médico Médico Uniform Uniform Discutir 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 Conquistar 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 Trabalho Trabalho Falso 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 Farinha Com 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 Liberdade 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 Aldeia 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 Perfeito 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 Natureza 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 Caridade 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 Imagina 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 juiz 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 estúpido 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 ainda 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 com com liberdade liberdade aldeia aldeia perfeito perfeito natureza natureza caridade caridade imagina imagina juiz juiz estúpido estúpido ainda 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 servir 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 líquido 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 poder 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 Médio 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 Física 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 Colina 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 Depressivo 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 Perdoar 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 Divo 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 Devo Devo Riqueza 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 Servir Servir Líquido 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 Poder Poder Médio 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 Física 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 Perdoar. Perdoar. Devo. Devo. Riqueza. Riqueza. Vaso. 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 Lindo. 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 Personalizadas. 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 Corrigir. 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 Produzir. 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 Enterrar. 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 Transmissão. 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 Repolho. 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 Público. Publicum. 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 Públicum. Gesto 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 Vaso Vaso Lindo Lindo Personalizadas 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 Corrigir 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 Produzir Produzir Enterrar Enterrar Transmissão Transmissão Repolho Repolho Público Público Gesto 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com O O O O O O Ansioso O 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 COMPANHEIRO 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 Masculino 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 Trigo 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 Dúvida 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 Marca 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 Ferramenta 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 Tempo 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 Ou Ou Ocioso Ocioso Companheiro Companheiro Masculino 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 Trigo Trigo Dúvida Dúvida Marca 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 Ferramenta 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 Tempo 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 Pelo 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 Tempo Cont Spike Oceano 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 Concurso 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 Droga 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 Informar 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 Entre 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 Desejo 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 Tecnologia 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 Possivelmente 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 Pelo Pelo Impressionar Impressionar Oceano Oceano Concurso Concurso Droga Droga Informar Informar Entre Entre Desajo Desajo Tecnologia Tecnologia Possivelmente Possivelmente Solgave 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 Grande 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 Gramática Gramática Educado 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 Forma 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 Brilho 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 Língua 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 Partida 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 Conduzir 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 Esforço 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 Grande. Gramática. Gramática. Educado. Educado. Forma. Forma. Brilho. Língua. Língua. Partida. Partida. Conduzir. Conduzir. Esforço. Esforço. Nível. 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 Dívida. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Experimentares. 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 E fronteira. E fronteira. E fronteira. E fronteira. Confortável. 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 E emprestar. E emprestar. emprestar emprestar salve 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 curioso 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 campo 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 nível nível dívida dívida em linha rita em linha rita experimentar experimentar fronteira fronteira confortável 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 emprestar emprestar salve 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 Palácio 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 Parece? 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 Orgulhoso 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Empresa 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 Tesouro 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 Grosso 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Cibonete 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 Fio 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 Palácio Palácio Parece Parece Orgulhoso Orgulhoso O suficiente O suficiente Empresa Empresa Tesouro Tesouro Grosso Grosso Meio ambiente Meio ambiente Cibonete Cibonete Fio Fio Abençoe 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 Excelente 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 Campanha Asa 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Aposta 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Capítulo 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 Nós 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 Abençoe Abençoe Bocejar 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 Excelente 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 Campanha Campanha Asa 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Aposta Aposta алистica Sem Além disso Além disso Ou O Aposta Capítulo Nós Nós Salário 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 Travesseiro 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 Agulha 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 Temperatura 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 Smieńc 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 Pekoc 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 Esturu 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 Energowym Exército 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 Foco 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 Comunidade 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 Salário Salário Travesseiro Travesseiro Agulha Agulha Temperatura Temperatura Semente Semente Pecote Pecote Futuro Futuro Exército Exército Foco Foco Comunidade 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 Golpe 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 Que vale a pena? Semeante 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 Queimar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Alvorecer 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 Planeta 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 Difícil 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 Vermelho 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 Perceber 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 Golpe 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Semeante Semeante Queimar 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 Algum lugar Algum lugar Alvorecer 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 Planeta Planeta Difícil 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 Vermelho Vermelho Perceber 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 Peça 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 Seu 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 Descobrir 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 Diferente 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 Poulo 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 Maconha 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 Momento 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 Unha 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 Real 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 Interes 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 Peça Peça Seu Seu Descobrir 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 Diferente Diferente Polo Poulo Poulo Maconha 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 Momento 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 Unha 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 Real 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 Interes 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 Su Talvez 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 De fato De fato De fato De fato Abaixo 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Deslizado 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 Deslizar Região 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 Viagem 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 Cansado 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 Machucar 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 Solta 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 Talvez Talvez De fato De fato Abaixo Abaixo Em vez Em vez Em vez Deslizar 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 Região Região Fluminja Viagem Viagem Dez Descrição Solta. Prejuízo. 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 Cidadão. 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 Significar. 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 Inteligente. 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 Sociedade. 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 suceder 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 guerra 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 maçante 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 tribunal 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 manga 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 prejuízo 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 cidadão cidadão significar significar inteligente 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 sociedade 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 suceder 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 guerra 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 maçante 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 tribunal 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 manga 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 batalha 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 igual 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 ANUNCIAR 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 DEPARTAMENTO 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 ONCE 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 RETORNA 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 PRAZO 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 CHAU GIGANTE 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 HOSPEDEIRO 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 Batalha Batalha Igual Igual Anunciar Anunciar Departamento Departamento Onde Onde Retorna Retorna Prazo Prazo Chão Chão Gigante Gigante Hospedeiro Hospedeiro Hábito 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 Coragem 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 Tempestade 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 Propriedade 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 Mobília 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 ö � Cheveiro Aceita Assim sendo Júnior 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 Hábito Hábito Coragem Coragem Tempestade Tempestade Propriedade Propriedade Sombra Mobília 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 Cheveiro Cheveiro Aceita Aceita Assim sendo Assim sendo Júnior Júnior Morto 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 Grau 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 Elementar 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 Recioso 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 Cintura 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 Lançar 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 Inferno 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 Proveja 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 Mente 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 Quiloroso 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 Morto Morto Grau Grau Elementar Elementar Recioso Recioso Cintura Cintura Lançar Lançar Inferno Inferno Reveja Proveja Mente 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 Caloroso Caloroso Relaxar 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 Imposto 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 Elogiu 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 Tarefa 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 Graduado 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 Previsão 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 Visão Facto 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 Valor 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 Admitem 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 Fundição 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 Relaxar Relaxar Imposto Imposto Elogiu Elogiu Tarefa 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 Graduado 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 Visão Visão Real Facto Tutorial Valor Admitem Fundição Preguiçoso 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 Inimigo 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 Luta 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 Surpresa 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 Lá cuna Lá cuna Lá cuna Lá cuna Lá cuna Levantar 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 Castelo 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 Acho 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 Ativo 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 Estômago 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 Preguiçoso Preguiçoso Inimigo 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 Luta 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 Surpresa Surpresa Lacuna Lacuna Levantar Levantar Castelo Castelo Acho 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 Ativo Ativo Estômago Estômago Corredor 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 Pol 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 Po 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 Complex 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 Carregar 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 Falhou 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 Todo 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 Equilibrar 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 Média 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 Senhor 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 Corredor Corredor Polo Polo Pó Pó Complexo Complexo Carregar Carregar Falhou Falhou Todo Todo Equilibrar Equilibrar Média Média Senhor Senhor Solitário 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 Debaixo 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 Tender 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 União 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 Roda 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 Desenho Animavo Desenho Animavo Desenho Desenho Animavo Desenho Animavo Através 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 Século 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 Pousada Posada 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 Balanço 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 Solitário Solitário Debaixo Tender Tender União União Rota Rota Desenho animado Desenho animado Através Através Seco Século Posada Posada Balanço Balanço Propósito 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 Efeito 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 Exceto 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 Batida 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 Vantagem 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 Melhores 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 Maneira 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 Senyor 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 Ferver 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 Pista 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 Lista Propósito Propósito Efeito Efeito Exceto Exceto Batida Batida Vantagem Vantagem Melhores 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 Maneira 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 Senyor Senyor Ferver 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 Lista 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 Lei 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 Resultado 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 Nomear 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 Feliz 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 Milhão 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 Nenhum 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 Unhão Comunicar 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 Verdade Verdade Rápido 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 Lei 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 Resultado Resultado Nomear Nomear Minha Lápido E Ensino I Sé 몇 Neml GRUPO Rápido feliz Feliz comunicar verdade verdade rápido rápido guia guia fundo 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 despertar 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 clima 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 lógico lógico clima 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 Adolescente, 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 cultura, 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 cultura. Sentindo-me, plano, plano, plano. Já, 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 já. Fundo, fundo. Despertar, despertar. Clima, clima. Lógico, lógico. Amostra, amostra, adolescente, adolescente, cultura, cultura. Sentindo-me, sentindo-me. Plano, plano. Já, já. Costumeiro. 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 Enquanto 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 Dificilmente 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 Março 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 Militares 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 Embrulho 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 Limora 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 Ferro 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 Faz 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 Dor 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 Costumeiro Costumeiro Enquanto Enquanto Dificilmente Dificilmente Março Março Militares Militares Embrulho Limora Limora Ferro Ferro Faz 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 DOR DOR Escalar 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 Concertar 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 Brigo 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 Escriturário 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 Multiplicar 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Nação 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 Exemplo 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 Exercício 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 Escalar Escalar Deserto Deserto Consertar Consertar Perigo Perigo Escriturário Escriturário Multiplicar Multiplicar Com um ouro Com um ouro Nação Nação Exemplo Exemplo Exercício Exercício DROCA 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 TRETAR TRATAR 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 CUNITAR 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 ANCHO 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 DROCA PICANT 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 MOVIMENTO 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 Amgrontar 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 Ninguém 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 Troca Troca Tratar Tratar Conectar Conectar Atrás Atrás Anjo Anjo Registro Registro Picante Picante Movimento Movimento Amgrontar Amgrontar Ninguém 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 Casamento 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 Culpa 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 Solto 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 Em 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 Providenciar 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 Vliberar 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 Complicado 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 Capaz 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 Importam 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 Vista 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 Casamento Casamento Culpa Culpa Solto 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 Em Em Providenciar Providenciar Deliberar 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 Complicado 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 Capaz 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 Importam 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 Lista 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 Roubar 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 Fras 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 Inicio Inicio Início Início Repetir 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 Contato 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 Lidar 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 Funcionar Funcionários 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 Escravo 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 Lama 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 Menor 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 Roubar 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 Frase 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 Início Início Repetido To Poe Levada Birely Lucro Face Quant Cri pot Funcionários Escravo Escravo Lama Lama Menor Menor Evitar 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 Universidade 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 Ilha Tozinho Tozinho Provista 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 Dentro 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 Trilho 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 Rico 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 Electro nood Electro Electricum 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 Remédio 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 Evitar Evitar Universidade Universidade Ilha Ilha Pauzinho Pauzinho Revista Revista Dentro Trilho Trilho Rico Rico Eléctrico 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 Remédio 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 Em outro lugar 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 Desenvolve 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 Sentir 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 A principal A principal A principal A principal Possível 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 Comércio 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 Culpado 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 Vásico 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 Em outro lugar Em outro lugar Aplique 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 Desenvolve Desenvolve Calor Calor Sentir 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 A principal A principal A principal Possível 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 Comércio 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 Culpado 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 Proteger 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 Montanha 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 Desafio 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 Maravilha 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 Juventude 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 Ordem 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 Difundido 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 Importante 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 Carteira 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 Derrotem 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 Proteger Proteger Montanha Montanha Desafio Desafio Maravilha Maravilha Juventude Juventude Ordem 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 Difundido Difundido Divundido Difundido Importante Importante Carteira Carteira Derrota Derrota Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Reparar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Honesto 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 Recuperar 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 Cérebro 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 Adormecido 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 Respeito 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 Educar 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 Relação 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 Duas vezes. Reparar. Reparar. Um negócio. Um negócio. Honesto. Honesto. Recuperar. Recuperar. Cérebro. Cérebro. Adormecido. Adormecido. Respeito. Respeito. Educar. Educar. Relação. Relação. Célula. 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 Comparecer. 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 Cancelar. 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 Marinha 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Amplo 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 Falta 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 Acidente 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 Sólido 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 Carpinteiro 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 Célula Célula Carpinteiro Carpinteiro Marinha 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Amplo Amplo Falta Falta Acidente Acidente Solidou Solidou Crepinteiro Crepinteiro Pertencer 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 Muito 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 Concha 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 Solteiro 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Redação 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 Honra 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 Vista 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 Em vez de 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 Pertencer Pertencer Muito Muito Concha Concha Solteiro Em dobro Em dobro Que diz respeito Que diz respeito Redação Redação Honra 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 Vista 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 Em vez de Em vez de Convidado 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 Preço 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 Vizinho 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 Adicionar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em padronizar 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 quando 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 mordida 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 classificação 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 crescer 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 convidado convidado preço preço vizinho vizinho adicionar adicionar confiar em confiar em padronizar padronizar quando 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 mordida 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 classificação classificação crescer 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 voz 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 consultório 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 Cru 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 Rionçar 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 Ganho 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 Preparar 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 Acordado 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 Cebola 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Vós Vós Consultório Consultório Relativo Cru Cru Reunçar Reunçar Ganho Ganho Preparar Preparar Acordado Acordado Cebola Cebola De várias De várias Faculdade 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 Resposta 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 Névoa Névoa Aceitar 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 Juntes 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 Vários 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 A A A A A A A Trabalhos 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 Aluno 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 Multidão 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 Faculdade Resposta Resposta Névoa Névoa Aceitar Aceitar Junte-se Junte-se Vários Vários Há 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 Trabalhos Aluno Aluno Multidão Multidão Entrada 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 Trimestre 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 História 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 Quadro Armação Quadro Armação Toss 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Tímido 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 Antigo 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 Problema 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 Continuar 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 Entrada Entrada Trimestre Trimestre História História Quadro Armação Quadro Armação Tosse Tosse Em voz alta Em voz alta Tímido Tímido Antigo Antigo Problema Problema Continuar Continuar Fazenda Obrigado.